Fala pessoal, mais um vídeo aqui de Lucas trazendo aqui pra vocês pessoal Pessoal, queria pedir desculpas aí por ficar muito tempo sem gravar Porque realmente não tá sendo fácil as coisas pra mim, né? Eu sei que vocês querem muito que eu posto vídeo Aliás, querem que eu volte naquela sequência lá Mas tá sendo difícil Agora que entro no mês de agosto Eu prometo pra vocês que vou tentar gravar pelo menos uns 4 a 3 vídeos Ou até 5 vídeos por semana aí Pra tentar dar uma melhorada pra mim mesmo também Que eu pretendo faturar com o canal, né? Mas como isso não tá sendo possível por enquanto Então eu preciso trabalhar pra que ajudar em casa Eu tô sendo sincero com vocês, né? Porque vocês gostam de mim, certo? Tem bastante gente aí que fala que eu já sou, que já é meu fã Então isso pra mim não tem preço Já falei uma vez, tô falando de novo Então chega de mais delongas, pessoal Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês Como que vocês vão conseguir vencer E ter posse de bola com uma outra formação A primeira que eu tinha colocado era a 4-5-1, certo? E agora é a 3-5-2, pessoal Pessoal, eu fiz algumas contratações aqui Como vocês podem ver aqui, jogadores estrangeiros, certo? Por quê, pessoal? Porque pela característica Que eu sempre falo aqui Características têm a ver com formação, certo? Então vamos lá Eu coloquei aqui os jogadores aqui Com as características que eu vim fazendo aí E a gente vai fazer um teste com elas aí Pra ver se tá tudo certo, beleza? Então, pessoal Essas características Você vem que joga ataque total leve pelas laterais, certo? Então vamos aí pro jogo aí, pessoal E vocês vão ver aí como que dá certo E vocês podem sim continuar fazendo aquelas mudanças lá Vendo os times E vendo aonde que tá sendo o Leão Então vamos pro primeiro jogo aí Pra vocês verem aí O resultado dessa formação Vamos lá Olha lá, pessoal Lan Silva fez 1x0 pra nós Como vocês podem ver aqui, pessoal A gente tá com mais posse de bola, pessoal Pessoal, a formação A única formação que não exerce bastante posse de bola Por enquanto Que eu venho fazendo testes aí É com a 3-3 É a única formação que você joga com menos posse de bola O resto você joga com menos posse de bola Aí, pessoal Como vocês podem ver A gente tá ganhando Finalizando 13 vezes Finalizando só 4 Estamos superior em tudo Em posse de bola, em finalização Em passes Errados até também, né? Em roubadas de bola Vamos pro segundo jogo Quer dizer Segundo tempo Aí, pessoal Vencemos o jogo aí Certo? Como vocês podem ver aqui A média dos meus jogadores Foram de 7 7 pra cima Certo? E é uma média boa O goleiro também jogou bem Olha lá Olha o pessoal Finalizamos 9 vezes Até o goleiro tá jogando bem Eu contratei um goleiro bom de reflexo Reflexo, defender pênalti E o goleiro veio da base Força 9 E tirou 8,7 Pessoal Pessoal Eu quero que vocês façam Isso, pessoal Eu quero que vocês Contrate os jogadores Com essas características Não importa se o jogador Seja ruim ou não Pessoal, tudo bem Ele deve custar um valorzinho Razoável Entendeu? Mas é a característica que importa Não é o preço do jogador Entendeu? Nessa formação Vocês precisam jogar Com um goleiro Defender Bom de defender Pênalti Reflexo Um lateral Bom de marcação Em velocidade Lateral não Perdão Zagueiro E os outros dois zagueiros Cabeceira e extensa O meia Esquerdo Lateral Improvisado como meia e esquerda É Marcação e passe Os dois volantes Desarmam e marcação O amador, armação e finalização Certo? O lateral Então, pessoal É essa formação Que vocês podem Tem que jogar Então vamos pro segundo jogo aí, pessoal Com o ABC Olha lá, pessoal 1x0 pra nós 2x0 pra nós, pessoal Olha isso, pessoal Ó E, pessoal Eu estou jogando com ABC, certo? Ó Olha só ABC aqui Eu acredito que joga na segunda divisão Ó 12 chutes no gol, pessoal Ó A média está muito alta ainda E agora 2x0 E, pessoal Infelizmente Deixamos O cara empatou aí, certo? Os caras empatou É Mas como vocês podem ver, pessoal Os caras empatou Porque, infelizmente O goleiro não fez uma boa partida, certo? Mas, pessoal Olha só O que importa é isso aqui, pessoal Se isso daqui acontecer toda hora As chances de vocês ganharem Vão ser muito maiores, pessoal Então, pessoal Parem o vídeo aí Tirem um print da formação minha E vocês, ó Observam Como que está aqui, certo? Ó 20 chutes 17 No gol 21 zumbadas de bola, pessoal Por que, pessoal? Eu coloco 2 Vou utilizar a marcação Para me focar Muito em defender, certo? E como eu jogo com 3 zagueiros Eu não estou focando muito em defender Porque eu deixo espaço lá atrás Então Eu preciso preencher o espaço No meu campo Para impedir As criações de jogada Para conseguirem Fazer que chegue um ataque deles Olha que coisa louca, pessoal Vamos para o segundo jogo aí 2x0 Potiguar É, pessoal Nessa aqui A gente não está se dando tão bem, não Eita, pessoal Perdemos aí de 4x1 É Mas, pessoal Eu não quero que vocês Observam o resultado, pessoal Eu perdi porque A força dos jogadores é maior, né? E acho que isso é um bug do Brasfoot Eu quero que vocês olhem as estatísticas, pessoal Olha isso, pessoal Praticamente foi a mesma coisa Ah, Lucas Mas por que você perdeu? Olha a nota dos jogadores, pessoal Às vezes tem jogo que o jogador não joga bem, certo? Mas eu quero que vocês observam nisso aqui, pessoal Às vezes você perde Mas se você for dar uma olhada na estatística Seu time não tem nem isso, ó Tá vendo, ó Tudo bem Eles jogaram Eles jogaram Eles jogaram quase a mesma coisa, né? Eles finalizaram um pouquinho mais que nós, certo? Mas em roubadas de bola Em Bossa de bola Praticamente foi o jogo equilibrado, certo? Eles deram que Eles deram 3 chutinhos a mais que nós aí Certo? E no gol eles deram Não No gol chutando No gol eles deram 3 chutinhos a mais que nós E finalizações eles deram 24, né? Então, pessoal Eu quero que vocês prestem atenção Não no resultado Eu quero que vocês prestem atenção na estatística, pessoal Porque aí, pessoal O que eu suponho fazer? Ah, Lucas, você deu 17 chutes no gol E fez um gol só E aí que você tem que se preocupar com o valor, certo? Por exemplo O que eu quero dizer? Ah, o que eu finalizo aqui? Eu finalizo com esses Meus atacantes aqui, certo? Então o que eu tenho que fazer? Ah, eu tô finalizando bastante pra caramba Mas não consigo fazer gol com eles Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar Jogador Por exemplo Esse daqui custa 2 milhões Em 70K Então o que eu preciso fazer? Eu preciso É... Contratar um jogador Um pouquinho mais caro que ele, pessoal E assim vai Substitutivamente Porque aí Você está melhorando O desempenho Do seu time De uma formação Que já faz sentido Entendeu? Então É essa a teoria Que eu vou fazer pra vocês Pessoal Vou fazer meu último jogo aqui, certo? Eu já vou encerrar esse vídeo aí Eu só tô mostrando O vídeo foi só mesmo Pra mostrar aí Pra vocês aí Mais uma formação aí De posse de bola E característica de sucesso Certo? E agora vamos jogar O último jogo aqui Vamos ver como a gente vai sair Por enquanto Tá 1x1 Olha lá, pessoal Empatamos de novo Vamos olhar As estatísticas Olha isso, pessoal Tá vendo? Por que, pessoal? Porque são jogadores baratos Entendeu? Pessoal Olha isso, ó A gente finaliza bem Mas o que acontece? Ah, dá um chutinho fraco O goleiro defende Mas a gente finaliza A gente finalizou bem mais Que eles, pessoal Tá vendo? É uma formação Que Ela dá bastante Posta de bola, certo? E eu quero falar Pra vocês, pessoal Que eu vou fazer Uma temporada Com essas Com esse time Com as características Começando na terceira divisão Vai até a primeira, certo? E eu vou fazer jogos Certo? E vocês vão acompanhar Eu jogando Eu prometo pra vocês Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Eu estou gravando esse vídeo Meia-noite 53 Faltando 7 Pra uma da manhã Pra vocês verem Como está apertado As coisas pra mim Certo? E também Estou tirando Minha habilitação E Preciso estudar Mas Meu canal Eu não abandonei Ele, certo? Eu ainda estou vivo Aqui Beleza, pessoal? Então é isso Tamo junto É nóis Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau